Inaugurou nesta quinta-feira a primeira praça do bairro mais populoso de Itapema, o Morretes. O espaço fica localizado na rua 436C, ao lado da Unidade Básica de Saúde Gastão, e reuniu diversos moradores, representantes esportivos e autoridades do município para a cerimônia. Com mais de 7 mil metros quadrados, o Centro Esportivo e Mobilizador de Arte conta com quadras esportivas, pistas de skate e de corrida, além de áreas de convivência e atividades de socialização. De acordo com a prefeita Nilza Simas, foram investidos cerca de 3 milhões de reais em verba de recurso próprio para a construção da estrutura, que conta inclusive com espaços cobertos para a prática de esportes. O sentimento de alegria, quem é profissional da saúde feito eu, sabe que entregar esporte é também entregar saúde, é fazer saúde do corpo e da alma, é entender que as crianças precisam ser felizes, é entender que uma criança feliz é um adulto bem resolvido, uma criança que tem infância, e uma infância saudável, é um adulto no caminho do bem, e isso é preciso ser resgatado. A conservação da obra é tão importante quanto a entrega, por isso, dois zeladores trabalharão na praça. Nós temos dois zeladores aqui dentro, e nós temos câmeras de segurança e vigia. Então é um patrimônio considerável no valor, é uma praça toda fechada para que dê segurança, mas que é cima de tudo, meu povo, ela tem que ser usada com responsabilidade. Esse patrimônio é de todos nós, então usem, usem bastante, mas não estraguem, usem com responsabilidade. É isso que a criança precisa atender e aprender desde pequeno. De acordo com o secretário de obras, Oswaldo Neto, o projeto foi muito bem elaborado, sendo funcional para todos os frequentadores. Todos os detalhes foram pensados minimamente. A pista de skate foi chamada os skatistas, junto com o pessoal da engenharia, para nós que fizesse uma pista que fosse de acordo com o que eles queriam. O vôlei é a mesma coisa, a mesma areia que é usada no Mundial do Vôlei nós usamos aqui, porque além de uma praça esportiva, é um centro de treinamento também para o município de Itapema. Segundo o vice-presidente da Associação de Skate de Itapema, a parceria deixou a qualidade da pista ainda maior para quem pratica o esporte. Foi um projeto que foi elaborado entre a Prefeitura e a Associação de Skate. Tínhamos o projeto de ter uma pista de skate, mas ainda não tinha o desenho em si. Então a gente fez o desenho, conversou com alguns instrutores e montou essa pista da forma que a gente queria. A princípio, para esse ano, a nossa intenção é trazer uma etapa do catarinense aqui para a nossa pista e para a nossa cidade. O local permite a prática de basquete, futsal, vôlei, vôlei de praia, playground, BMX, skate e outras atividades esportivas. Para o vereador Xepa, a praça tem um valor ainda mais especial para os moradores do bairro. Então é muito importante, principalmente na prevenção às drogas e sem falar que eles vão estar aqui praticando futebol, vão estar na pista de skate, vão estar fazendo aula com os professores, vão estar aí seguindo uma carreira esportiva. Além disso, o espaço é fundamental para o lazer e recriação, não só de crianças e atletas, como de famílias. Saí da rotina do trabalho, trazer as crianças, vim conversar, bater um papo, então ficou excelente, ficou muito lindo. Convido a todos para vir conhecer e participar também.